Olá, aqui quem fala é Sário Ferreira, sou autor da Saga Sagrada. Vou falar rapidinho aqui sobre O Gigante Enterrado, que é uma obra do Kazuyo Ishiguro, que ganhou um Nobel de Literatura do ano passado. A obra é de fantasia e ela se passa em uma Inglaterra do século X, século XI, e é diferente de tudo aí que a gente já viu sobre o tema. Os protagonistas são dois velhinhos que eles percebem que estão esquecendo partes importantes da vida, assim como a maioria das pessoas da comunidade delas. Então elas lembram em algum momento que elas têm um filho, mas não têm ideia de quando eles se separaram. Eles saem em uma jornada para tentar encontrar este filho em algum lugar, e sem perceber também que estão empregando uma longa jornada de autoconhecimento. O livro traz uma ideia muito interessante sobre as memórias, sobre o poder das lembranças, e tem uma sensibilidade ímpar. Recomendo para todos, garanto que ele vai fazer você pensar muito e vai te entreter bastante também. Até mais!